Vamos voltar a falar do acidente, olha, registrado na MG259, próximo à Galileia. A batida foi entre dois veículos, uma van que saiu do estado de Capixapa e ia para a cidade mineira de Santa Maria do Sul, a Suí, e também o caminhão, né, com combustíveis. O caso foi registrado na manhã dessa segunda-feira. Ivan Duarte está no local e traz mais informações para a gente. Por favor, boa tarde, Ivan! Oi, Nicol Mendes, novamente boa tarde para você e para quem está assistindo ao Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem já está aqui no local onde aconteceu o acidente entre um caminhão que transportava combustível e também esta van aqui que saiu de Guarapari e o acidente aconteceu aqui neste trecho. Agora há pouco nós conversamos com um policial militar e ele garantiu que da van, infelizmente, nós tivemos um óbito que é de uma criança. Ele não soube nos precisar a idade desta criança. Disse ainda que a lista de passageiros que estavam aqui dentro desta van está com a guarnição que atendeu a ocorrência primeiro, que é da cidade de Galileia. No entanto, este sargento da polícia militar nos garantiu que todas as outras vítimas já foram encaminhadas para o Hospital Regional de Governador Valadares. Mais tarde, tem todos os detalhes no MG Record com o Saulo Bernardo. Obrigado, Ivan. Obrigado à nossa equipe de retaguarda. Mais tarde, mais especificamente, 6h55, começa o MG Record. Saulo Bernardo traz os destaques, então, repercutindo aí esse acidente. A gente tinha falado na outra, no outro momento aqui do Balanço Geral, que já havia confirmado uma morte. Vamos torcer para que tudo termine bem nesse caso. Só de falar de uma morte já é terrível.